Música Nós voltamos com o Gazeta Entrevista e nesse terceiro bloco o assunto aqui é cinema e assunto sério porque começou mais uma edição do festival Pachamama Cinema de Fronteira Esse evento é algo de uma força que das produções artísticas, produções culturais artísticas da nossa região eu pelejo para encontrar algo que tem uma força conceitual tão grande quanto Pachamama porque ele traz uma unidade de produção artística integrada que outras propostas ainda não conseguiram fazer o que o Pachamama conseguiu e aqui ao meu lado tem a Carla Martins, prazer recebê-la aqui, Carlinha Obrigada, Itá Carla, você está como produtora executiva do Pachamama mulher que está colocando a mão na massa e fazendo a coisa acontecer O que mudou no Pachamama dos... são 11 anos? 10 anos 10 anos, né? O que mudou nesse período? O que o Pachamama aprendeu? Bem, o Pachamama é essencialmente um festival com filmes latinos e um festival que fala e discute fronteira e já há algum tempo a gente aprendeu que a fronteira ela não era só essa fronteira física, geográfica ou se você for pensar o que é fronteira o estabelecimento da fronteira geográfica mas que fronteiras que o festival traz e quais ele rompe? Então eu acho que... Há uma subjetividade colocada aí Nós aprendemos nesses 10 anos que o rompimento de fronteiras ele não se restringe a cruzar de um canto para o outro estabelecendo um novo lugar da minha presença como uma coisa que eu sou autocentrado não, e que as fronteiras poderiam ser quebradas de muitas maneiras foi isso que nós aprendemos nesses 10 anos de Pachamama Nada melhor do que a arte, né? A arte, a cultura, elas quebram, rompem, determinam, impactam de verdade E como é que esse festival tem dado uma sacudida na produção artística regional? Não só a criana, quando eu falo, digo na região mesmo Hoje o Pachamama está dentro de um espectro de ser um dos mais importantes festivais de cinema da região norte Por vários motivos, a discussão, a escolha de só ter cinema de países latinos foi determinante, isso sem sombra de dor Foi um acerto Foi um acerto E nós tomamos a decisão de que, além da fronteira, para além dessa fronteira outra fronteira que nós precisávamos romper era essa fronteira do cinema latino Porque o cinema latino, Itá, é riquíssimo é poderosíssimo, é de uma estética e de uma qualidade que não fica a dever a lugar nenhum E muitas narrativas bacanas, né? Muitas, e muitas narrativas identitárias que reforçam nossa maneira de ser e estar E que, de alguma maneira, quando você abre esse espaço você também quebra uma coisa que a minha geração e a sua tem Não vou dizer na nossa idade, porque não pode Mas, assim, a nossa geração cresceu e a gente dizia assim O que? O que esses bolivianos estão dizendo? A gente foi criado dentro de um preconceito quando, naturalmente, os lugares que têm fronteira as pessoas são bilingües Nós seríamos capazes de ouvir o francês mas não ouvíamos o castelhano Exato Hoje a gente tem os filmes, mesmo os brasileiros legendados em espanhol Há um esforço nosso em legendar os filmes nos dois idiomas os espanhóis para português e os de português para a língua hispano-americana no sentido de ampliar isso E isso é muito legal, porque se você chegar no Cine Recreio hoje, à noite, você vai escutar brasileiros e gente latina que mora aqui no Acre que já rompeu uma fronteira que está aqui, que são chilenos, peruanos, bolivianos de vários lugares da América Latina que estão aqui, colombianos e que vão ao cinema Então, o Pátio mais nos ensinou desse acolhimento, dessa agregação desse rompimento de fronteiras humanas Carla, tem um papel do Estado na formação de mão de obra formação de pessoas interessadas em cinema que pensam em cinema e que produzam cinema Existe o papel do Estado Nós aqui no Acre teve uma época que nós pensamos a usina de arte de João Donato, por exemplo teve lá o papel importantíssimo do Maurício Capovila que formou pessoas jovens que inclusive atuam na produção cinematográfica Esse ano, inclusive, nós temos no Pachamama dois filmes que são de realizadores frutos da usina de arte E agora, Carlinha, a gente vai ficar chorando? Como é que está? A usina de arte de João Donato como é que está aquilo ali? Ela está acontecendo atividades eles estão... A usina, de alguma maneira, se vinculou mais à educação e continuam acontecendo atividades inclusive pessoas que já foram formadas pela usina atuam algumas atuam lá e outras Na verdade, talvez a gente tenha perdido essa possibilidade que, naquele momento, nós podíamos fazer que era um dos diálogos que a partir do Capô fomos estabelecendo aí com Camilo Cavalcante com Bete Formadini com o próprio outros cineastas famosos com o próprio Cacá Diex teve um momento com receber, enfim, pessoas e trabalhadores do cinema com mais vigor Por quê? Porque hoje, Itaã o cinema é a cadeia da cultura que mais arrecada para o Brasil ele é altamente sustentável da cadeia produtiva da cultura o cinema é hoje aqui no Brasil a que mais arrecada Por quê? Porque isso tudo as pessoas pensam assim mas isso é do nada Não, não é do nada Lá atrás no primeiro governo do então presidente Lula foi feita uma pesquisa o ministro Gilberto Gil fez uma encomenda de uma pesquisa e disse assim como é que está a cultura? E eles fizeram um levantamento Foi a fotografia? Era Foi feita pelo IBGE chamava-se Munique que era uma pesquisa de indicadores culturais de uma maneira assustadora os dados indicadores da cultura do Brasil são uma tragédia e era uma tragédia naquela época muito mais e aí o que eles decidiram? Vamos investir Um dado alarmante era que havia 95% dos brasileiros nunca haviam entrado numa sala de cinema e praticamente você contava em três dezenas ou quatro os estados menores a partir de uma população X cidades menores que tinham salas de cinema as salas de cinema em alguns lugares restringiam as grandes capitais isso aqui em Rio Branco era um estado alto E nesse aspecto nós pioramos porque nos anos 70 e 80 nós tínhamos salas de cinema em todo o interior do Eduardo E isso não aconteceu aqui isso foi um fenômeno que aconteceu nacionalmente então o que eles perceberam? Que o audiovisual ele tem um poder muito grande e formativo você vai para o cinema e o cinema te impacta eu vejo pessoas que nunca viram cinema quando vão para a Tia Mama que a tela abre ou mesmo nos bairros quando a tela abre tem a magia então houve um investimento disso esse dinheiro das telecomunicações que foi colocado a TV Brasil a EBC fortaleceu para que fosse produzido o cinema e foram criados editais que permitiram que Norte e Nordeste principalmente fossem se inserindo em um mercado que era restrito principalmente ao sudeste do Brasil e foi por isso que teve esse boom hoje você vai dentro de um festival de cinema você vai ver filme produzido por coletivo de mulheres como Terra de Nazaré lá do interior de Pernambuco tu vai ver gente produzindo cinema em vários lugares então a cadeia fortaleceu o cinema brasileiro deu grande espaço não é à toa que o Kleber vai parar como filme referencial no mundo inteiro e que Bacurau é o estouro que é isso é fruto de um movimento agora esse assunto ele é tão importante inclusive foi tema da redação do Enem a respeito do acesso de como que poderíamos melhorar o acesso ao cinema exato porque hoje está muito concentrado em áreas urbanas e diminuímos o número de salas sim e sem sombra de dúvida que para as novas gerações que são extremamente mobilizadas pela internet ou pelo celular ou pelas redes ou pelo mundo digital o cinema traz ainda uma magia muito grande então realmente ele tem uma capacidade formativa muito grande a pessoa não entra domingo nós tivemos um raro momento quando nós tivemos a exibição dos soldados da borracha porque nós tínhamos inclusive o secretário de cultura de Alagoas de Maceió que estava aqui que ele veio que ele é presidente do fórum do secretário das capitais e regiões metropolitanas e ele não sabia nada da história da borracha dos soldados da borracha ele virava ele assistia o filme do meu lado e falava meu Deus isso é um genocídio nossa senhora como que olha isso saiu o gênio do Alagoas eu falei saiu o gênio do Brasil inteiro especialmente do Nordeste e ele falou o dado é tão gritante porque foram 60 mil para a Amazônia morreram 30 mil foram 24 mil para a Sinhas para a Itália morreram 3 então o dado é alarmante ele falou eu nem imaginava que isso existia teve uma hora que eu olhei para o cinema e eu vi várias pessoas chorando inclusive tentando ficar sério mas eu consegui chorei muito no filme mas assim porque falava da gente há uma identidade quando você fala de você quando você se enxerga na obra de arte e é em todas as áreas o cinema é porque ele tem uma magia realmente você sabe que eu sou da área de cênica mas assim ele impacta ele entra em você ele te faz pensar ele te faz repletir eu tenho certeza que essas crianças que saem hoje do cinema que saem hoje do Pátia Caboquinha quando viram lá o Pátia Caboquinha que é pra meninada o Juvenal e o Oliver que é uma produção daqui produzida aí pelo Ítalo e pelo Marcelo Zuzza que são são filhos da usina filhos da usina de arte eles impactaram domingo nós tivemos a estreia de um filme de um realizador local que era o João Vinteza que está morando em Manaus com a Juliana Barros que também é uma pessoa da usina Carlinha nosso tempo já acabou eu queria que só que você fizesse um convite a pessoa que quiser participar do Pátia Mamba ela pode ir pra Filmoteca Criana na Biblioteca Pública todos os dias a partir das 14 ou ela pode ir para o Cine Recreio a partir das 18 todos os dias de hoje terça até sábado terça, quarta, quinta, sexta sábado a partir das 18 no Cine Teatro Recreio e nas redes sociais Festival Pátia Mamba www.cinemadefronteira.com.br www.cinemadefronteira.com.br Carlinha muito obrigado pela tua vida aqui obrigado a você Itaão obrigado pelo espaço bom e assim a gente termina a edição de hoje do Gazeta Entrevista lembrando que esse bloco é um oferecimento da Verágua a água mineral dos acrianos nós voltamos amanhã Música 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 Música